Hoje eu vou misturar a matemática com a mágica, então vamos criar aqui uma matemágica. E essa mágica aqui você pode executar de improviso, mas antes deixa eu fazer uma previsão e depois de feita essa previsão o espectador pode misturar o baralho, que eu vou deixar minha previsão aqui de canto, certo? E agora sim, se eu estivesse com o espectador aqui em frente, eu pediria para que ele misturasse. Então, digamos que ele fez um riffle chocolate, digamos que ele fez alguns cortes, tanto faz. O importante é que ele misture bem o baralho, que é o baralho bem misturado. E depois de misturado, o que você pegaria? O baralho de volta e simplesmente soltaria as cartas aqui assim de forma aleatória na mesa e pediria para que ele falasse, tá? Digamos que ele colocara mais ou menos aqui. Bom, legal. Essas cartas aqui a gente junta. Vou colocar aqui assim de canto. E vamos fazer isso daqui mais uma vez. Então, soltaria as cartas e o espectador falaria a parte. Digamos que ele colocara dessa vez aqui. Sobrou essas duas cartas, eu vou descartar. E essas cartas aqui também a gente junta e coloca ali de canto. Como eu falei, a gente vai misturar a matemática com a mágica. Aqui, não sei se vocês separaram, eu acho que sim, que já tinha três cartas separadas. A primeira carta é um X, símbolo da multiplicação. E agora você pediria para o espectador pensar em um número. Sei lá, um número não muito grande, mas também não muito baixo. Sei lá, tanto faz o número que ele queira entre 1 e 10. Tanto faz. Como eu não tenho espectador, eu mesmo vou pensar. Para ser uma conta mais fácil, eu vou pensar no número 2. Certo? 2. Vezes o número 9. Então, 2 vezes 9. Lembrando que o espectador misturou o baralho. Eu joguei as cartas de forma aleatória e o espectador falou para onde ele quis. 2 vezes 9, que vai dar 18. Vamos ver a segunda carta que já estava aqui. Está escrito. Some os dois dígitos. Então, 2 vezes 9, que vai dar 18. Somando os dois dígitos, 1. Mais 8, 9. Ah, coincidência. E agora, a terceira carta é um sinal de subtração. Menos. Menos 5. Então, 9 menos 5, 4. Lembra que no começo da mágica, muito antes de ter selecionado essa carta, pensado em um número, eu tinha feito uma carta de previsão? Essa carta é exatamente o 4. O resultado da conta. Fala, pessoas! Tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje, eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir. E calma, vocês não precisam ter aquelas 3 cartas brancas para realizar esse efeito. Eu vou ensinar outras duas maneiras de fazer esse efeito sem precisar delas. E galera, não se esqueçam que o meu curso ainda está em promoção. Foi prolongado para o dia 6. Então, aproveita que esses são os últimos dias de promoção. E sabe lá, Deus, quando eu farei uma outra promoção desse curso. Talvez só terá outra promoção na Black Friday, lá no final do ano. E é talvez ainda, não é nem garantido. Então, se eu fosse vocês, aproveitava agora para fazer parte dele. O curso já passou de 200 alunos. Está todo mundo gostando muito. Já teve gente que conseguiu concluir o curso. Já está com o seu certificado. Então, eu tenho certeza que você vai gostar bastante se fizer parte dele também. Então, é isso aí. Agora sim, sem mais enrolação. Ah, esqueci de falar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E ativa o sininho do lado para você receber notificações quando eu postar vídeo novo. Para você aprender outras mágicas e ver outros vídeos aqui do canal. E agora sim, sem mais enrolação, vamos para o tutorial da mágica de hoje. Galera, como eu falei, essa é uma mágica que dá para ser executada de improviso. Aí você fala, tá, galera, mas como eu vou fazer isso de improviso se eu preciso dessas 3 cartas? É bem simples. Ao invés de você utilizar 3 cartas como anotação, você, antes de começar a mágica, você pode pegar o celular emprestado do espectador e anotar no bloco de notas isso daqui. Você anota que a primeira coisa que ela vai fazer é uma multiplicação. A segunda coisa que ela vai fazer é somar os dois dígitos. E a última coisa que ela vai fazer é subtrair do resultado. Como eu estava fazendo a mágica para mim mesmo, eu decidi escrever em cartas assim. Ou então, se você preferisse, pode escrever em papel também. Não faz nenhuma diferença. E você vai deixar nessa ordem aqui a multiplicação primeiro, o sinal de multiplicação. Depois vem essa frase aqui, some os dois dígitos. E por último, o sinal de subtração. Vai deixar mais ou menos assim. Antes de dar o baralho para o seu espectador misturar, você vai fazer uma previsão. E a previsão que você vai fazer é simplesmente pegar um 4. Um 4 qualquer. Aí você fala, tá, mas por que 4? Sempre o resultado vai dar 4? Sim, não importa o número que a pessoa vá escolher, que sempre o resultado dará 4. Então, ó, se eu estou pegando um 4 de pausa, eu vou deixar ele aqui de canto. E agora sim, você daria o baralho para o espectador misturar. Não sei se ele misturou. Assim, ele pode realmente misturar que não vai fazer diferença nenhuma. Agora, você vai fazer um force de duas cartas. Ou melhor, você vai fazer dois forces. E a técnica que eu utilizei para forçar essas duas cartas é uma técnica que já foi ensinada aqui no canal pelo Antônio Bordeaux. Se você não assistiu o vídeo, vai estar aqui no card. Eu acho que é desse lado. Que é bem simples. O espectador teria misturado o baralho. E depois de misturado, você vai pegar as cartas e deixá-las face para cima. E com as cartas viradas face para cima, você vai mostrar para o seu espectador as cartas. Mostrando que ele está realmente misturado. E pergunta se ele quer misturar mais. E com essa desculpa, você vai procurar um 9. Aqui, ó. Encontrei um 9. E quando você encontrar ele, você fica com uma marcação nele, ó. Meu dedo está exatamente aqui no 9, ó. Eu não tiro o dedo daqui para não perder a posição do 9. Eu continuo passando as cartas, mantendo o dedo aqui, ó. Eu sei que essa carta aqui é um 9. Por quê? Porque eu vou vir juntar as cartas e vou fazer um break nesse 9, ó. O 9 está exatamente aqui, ó. Aí você fala, tá, mas por quê? Porque agora você vai jogar cartas aleatórias na mesa. Criando um caos. E vai pedir para o espectador falar para quando ele quiser. Só que o primeiro bolo que você vai jogar na mesa é o bolo do seu break. Fazendo isso daqui, ó. Você vai pegar todas essas cartas e vai jogar na mesa. E depois o restante das cartas você joga de forma aleatória. Aí você fala, tá, mas por quê? Porque depois, quando você virar esse monte e faz para baixo, a carta do topo será o 9. Ou seja, você vai estar forçando a escolha do 9. Então é bem simples. Você vai fazer um break no 9 e vai jogar as cartas assim, ó. Pronto. Joguei o break inteiro. E agora você continua jogando cartas aleatórias até ele falar para. O que ele falou para mais ou menos aqui. Pronto. Você vai pegar esse monte que formou e vai deixar aqui do lado do X. Aqui, ó. Aqui tem um X. E agora você fará a mesma coisa, só que forçando um 5. Por pura coincidência, ele já está aqui na segunda posição da base. Então, você continua jogando as cartas assim, ó. Pronto. Joguei o primeiro monte com um 5 no topo. E agora o espectador poderia falar para onde ele quisesse. Digamos que ele falou para aqui. Pronto. Sobrou essas cartas. Você descarta. Bem simples. E esse monte você deixa aqui por último, do lado do sinal de subtração. E nesse momento, ou antes, se você preferir, você fala para o espectador pensar em um número entre 1 e 10. E não importa o número que ele pensar. Pode até ser o 1 e pode ser o 10 também. Não vai fazer diferença nenhuma. Porque fazendo a conta, o resultado sempre dará 4, que é o resultado da sua previsão aqui. Então, sei lá. Digamos que dessa vez o espectador pensou no número 5, certo? Aí você viraria a primeira carta, eu mostraria, pediria para que ele lesse a primeira anotação do bloco de notas dela. E visse que a primeira coisa que ela teria que fazer é multiplicar o número que ela está pensando com a primeira carta selecionada. Que no caso, é o 9. A gente está utilizando o 5 de exemplo, então daria 9 vezes 5, 45. Depois de feito a conta, viria a próxima anotação, que no caso é some os dois dígitos. O resultado foi 45. É some? É some mesmo? Isso, some. Some os dois dígitos, 45, 4 mais 5, 9, certo? Viraria a próxima anotação, subtraia da próxima carta. Então, 9 menos 5, 4. Sempre dará o mesmo resultado e é assim que você realiza a mágica. Então, é bem simples, não é nada muito difícil. Eu só vou fazer mais uma vez aqui para recapitular como que tudo funciona. Essas cartas estariam gravadas fácil para baixo ou no bloco de notas, né? E no começo, antes de dar o baralho para ele misturar, você pega um 4 para utilizar as cartas de previsão. E agora sim, você daria o baralho para ser misturado. Depois de misturado, você vai pegar o baralho de volta e com a desculpa de procurar um 9, você fala. Você misturou o baralho da maneira que você quis. Por exemplo, esses dois poderiam não estar aqui e pronto, eu já encontrei o 9, tá? Aí você mantém um break no 9 para não perder a posição. E aí você continua mostrando as outras cartas para ele. Depois você junta todas elas, faz um break no 9. Eu estou com um break no 9 aqui. E agora você fala que vai jogar as cartas na mesa de forma aleatória e pede para que ele pare quando ele quiser. E aí você pega todo o break e joga na mesa. E o restante das cartas pode ser realmente de forma aleatória. Então, nós digamos que ele mandou parar aqui, certo? Essas cartas você junta e deixa virar a face para baixo do lado do X. E agora vai fazer a mesma coisa forçando o 5. Então, você procura o 5, faz o break nele também. É legal que você faça isso de uma maneira sutil e não tão óbvia. Você não fala, peraí, deixa eu procurar, tá? Vamos fazer mais uma vez. Eu vou jogar as cartas e você fala, para quando você quiser. Não, você procura o 5 e enquanto você procura o 5, você explica como que vai funcionar. Uma sugestão de como que você pode fazer é mais ou menos isso daqui. Bom, e sobraram essas cartas aqui. O que eu vou fazer é basicamente a mesma coisa. Eu vou soltar as cartas aqui assim na mesa de forma aleatória e você fala, para quando você quiser. E pronto. Utilizando esse discurso, eu olhei as cartas, encontrei o 5, fiz o break e agora estou jogando as cartas na mesa. Sei lá, eu joguei todas as cartas aqui. Vira as cartas, faz para baixo e deixa do lado do sinal de subtração. E agora, você pediria para que ele pensasse em um número. Eu vou pensar em um número diferente dessa vez. Eu vou pensar em um 9, um número grande dessa vez. Então, seria 9, que é o número que ela estaria pensando. Ela nunca vai falar esse número para você. 9 vezes 9. 9 vezes 9, 81. Veria a próxima anotação. Some os dois dígitos. Então, 81 é 1 e... É o 8 e o 1. Então, 8 mais 1, 9. A próxima anotação seria, subtraia 9 menos 5. Novamente, 4. E aí, você mostra a sua previsão. Que é exatamente o 4. Então, é uma mágica bem simples de ser feita. Bem legal. E que você pode tranquilamente utilizar como mágica de improviso. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Aproveitem os últimos dias de promoção do meu curso. E caso vocês queiram comprar um baralho novo para realizar suas mágicas. Ou seus floreios de cardistry. Acesse o melhor site de baralhos do Brasil, que é a CogeCard. O link estará aqui embaixo na descrição. E utilize o cupom de desconto do canal, que é EUC10. Utilizando ele, você terá 10% de desconto em toda a sua compra. Certo? E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima.